É isso aí rapaziada da internet que me acompanha aí Queria agradecer a todos vocês aqui meus vídeos aí Mais um banjinho aí pra vender, beleza? Esse aqui é a marca Oliver Certo, ó Banjo zerado Rapaziada que quiser comprar esse banjo aí é só entrar lá no meu site Vez que me, ó Caixa grossa aqui, ó Se não me engano acho que é de 8,5 Vamos pro som dele, né? Vamos tirar o som aqui, né? Beleza, é isso aí rapaziada